Fala galera, beleza? Estão de volta aqui com mais vídeo aqui no canal E agora estamos fazendo aqui os moleque da rua aqui Cadê o que vai ser? O método sem inscrito, quando bateu ele vai fazer um especial junto É isso aí moleque Aqui o Kaique da Viking aqui Se inscreve lá no canal dele aqui, vai estar aqui na descrição do vídeo Ali o Vitinho aqui, como que é o seu canal? Oi Igor, Igor, Igor Mostra a Viking aqui, mostra a Viking Porque tem dois canais A foto é uma Viking azul e preta E na hora que vocês veem a foto lá, vocês entrem Se inscreve e é nóis Se inscreve lá no canal do Kaique da Viking Beleza? Se inscreve lá E estamos fazendo um vlog aqui de leve aqui Uma zica, com os moleque empinando ali Porque eu não estou com a minha bicicleta agora aqui Senão ia bater vocês tudo aí Estradável Eu sou o Kaique, só me empinar mais aqui Vai Kaique, empina aí, vai Vamos fazer um vlog aqui, beleza? Vamos fazer um vlog Porque está o maior tempo de chuva Não dá para sair para lugar nenhum Se sair e começa a chover, nós estamos na bota Olha lá, o que tal é quebrado? Você é louco, mano? Moleque, empina demais, velho Eu não consigo empinar nem duas vezes da lada Não consigo, velho Não consigo Fala aí alguma coisa aí, Kaique O que? O que? Eu estava com fone, não entendi Fala alguma coisa aí Alguma coisa aí O cara está com fone de ouvido para se inspirar, meu pai Como que é aí o seu... É porque tipo, quando você ouve uma música, você fica mais inspirado É isso aí, mano Tipo assim, você está fazendo negócio, você coloca a música aí, tipo, você fica mais... Tá ligado? Entendi Olha, 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 moleque Olha isso aqui, ó Isso aqui vai para o meu canal, filho, no YouTube, lá, ó Não sabe aí É nóis Olha o gás É nóis Depois você vai me entregar lá em casa Você é louco, mano Vai, vai, vai Eu caí, quase, quase Quase, quase, mano Quase Vai, vai treinando aí, velho Vai treinando aí Vai treinando mais Olha o cara lá, mano Você é louco, velho Não, vai, vai, Joe Você quer que eu grave você? Vai Não, eu vou cuidar, Vitinho, eu vou cuidar com essa marreca aqui Pera aí, Vitinho Deixa eu dar uma voltinha aqui Pera aí Nossa Tá ficando aí, mamãe, galera Ai, eu sou até... Tô até gravando aqui, andando aqui, ó Danada não, ó Ô, viado Ó, trevo Não, mas você vai me chamar, né? Eu vou, não, eu te chamo, eu te chamo Eu te chamo, aí nós vai lá E isso que alguém grava também Deixa aí nos comentários aí, bastante aí Se vocês querem que eu faça aí De sobre vídeos, essas coisas aí Deixa muito like e se inscreve aqui no canal também Que não é um bagulho louco aqui Nós nem corta vídeo, porque nós nem edita Meu filho, alguém gravou aqui pra voar e... Puf, posta no canal, né? Negócio de... Sabe o que nós podemos fazer? Montagem, não Vamos na escola Vamos na escola? Não é como uma bomba milga Tipo assim, quando tiver dando aula, assim, né? Assim, taca lá dentro Monstro, dude Nossa, a escola de uma melinda dá um eco Trau, trau, trau Nossa, ou... Ô... Se é louco, mano Nós compra uma bomba milga Nós acende ela E joga dentro da escola Nossa, pensa o eco O que vai fazer no bagulho? Pum! Nossa, mano Vai ser mó da hora Vai ser mó da hora Então é isso, galera Vou finalizar por aqui Esse vlog aqui de leve Que tá um bom tempo de chuva Não dá pra sair pra lugar nenhum Então se inscreve aqui no canal Deixa seu like E é nóis Valeu E... Foi! 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 Empinando aqui na bike aqui Nossa! Nossa vida não dá não! Ô, vamos descer lá embaixo? Sim Nossa, que quebra Peraí, deixa eu fazer o balão É carro agora É, bichinho Ô, aqui Você pegou aí pra comer, bichinho Aê, Dio Boa Boa, Dio Gravando um vlog aqui na rua É nóis E é nóis Vai lá de levar a servir, bichinho É pro meu pai É, isso aí, bichinho É, ele se vira Vai lá, bichinho Tô cansado, velho Nossa, nossa Vai te cair de novo, mano Que que vai fazer agora? Nossa Se eu tivesse uma sandália Eu ia dar um grau pra você na garota Nossa, verdade Foi quase Foi quase Passou do grau Mano, vou cair, ó Nossa Vou ganhar mais pra ir pra algum lugar, mano E ir no McDonald's Pra gravar lá dentro Juntos aqui Vai pedir um Burger King Burger King Nossa, ninguém fez isso no YouTube ainda Nossa, pensa aí no McDonald's Que pediu um Burger King Nossa, que eu odeio que eu ia pedir um Burger King no McDonald's Deixa muito aí nos comentários aí Pra não ir fazer esse desafio aí, mano Fica um pouco é louco E é nóis, mano Deixa muito like Muito, muito Muito, muito Muito, muito mesmo Se é louco Porque Vamos, vamos, vamos lá Um dia Vamos, vamos, então Chega lá Vamos mostrar um Burger King pra mim Nossa, sério, velho Você fica gravando assim, de longe assim Aqui, calma, esconde Silvio Santos Silvio Santos Uma oi Uma oi Uma oi Aí nóis vai lá no Aí nóis vai lá no McDonald's Não Não, não Não, foi do contrário Aqui nem Maridão de longe, né Não, não Então Tá Tá Que Quê Tchau Obrigado.